Senhor Presidente, em nome do qual, com a vossa permissão, cumprimento os demais componentes desta mesa. As pessoas que prestigiam com as suas presenças, senhoras e senhores ouvintes. Com referência ao que foi dito sobre a minha pessoa, em sessão ordinária do dia 19 do mês passado, reprisada pela Rádio Pindorama, tenho a dizer o seguinte. Descrição dos fatos em enquadramento legal. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil. Omissão de rendimentos recebidos por pessoa jurídica. Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de fonte de pessoa jurídica, declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras, em declaração de imposto de renda retido na fonte de IRF, para o titular e o dependente, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 23.031,78, recebidos pela fonte pagadora relacionados abaixo. Fonte pagadora. Obrigado. Fonte pagadora. CNPJ 03-501-574-0001, para 31, Prefeitura Municipal de Cidrolândia. Beneficiado. CPF 191-465-589-34, José Rodrigues. Notificação de lançamento. Ministério da Fazenda, Delegacia da Receita Federal, Campo Grande. Identificação do contribuinte. José Rodrigues. CPF 191-465-589-34. Data 16 de 11 de 2010. Valor da multa, R$ 5.949,27. Para minha surpresa, senhoras e senhores ouvintes, senhores vereadores, sabedor desse fato, em virtude de estar meu CPF bloqueado na Receita Federal, fui em busca dos meus direitos. Interpelei a Prefeitura Municipal fazendo o seguinte requerimento. José Rodrigues. Perdão. Processo 4874-2011. Documentação exigida. José Rodrigues, brasileiro, casado, residente e domiciliado, neste município de Cidrolândia, com inscrição no CPF 191-465-589-34, com suporte no artigo 5º, inciso 34, da Constituição Federal, vem expor e requerer o quanto se segue. O requerente, conforme testificam os documentos anexos, foi atuado, está a responder o procedimento fiscal deflagrado pela Receita Federal, em decorrência de informações fornecidas por essa Prefeitura Municipal, onde esse órgão repassou ao Fisco Federal, que ora o requerente teria recebido, no ano de 2005, a título de salários e remuneração, pelo exercício de cargo público, a importância de R$ 23.031,78. Com base nas informações desse órgão, o requerente está a responder ao procedimento fiscal, onde a Receita Federal está a lhe exigir o pagamento de impostos, com a imposição de multas, vez que o requerente, naquele ano, ao efetuar sua declaração de renda, não informou esses rendimentos e não o fez, porque não era mais servidor público dessa Prefeitura Municipal. E dela não recebeu a qualquer salário ou remuneração neste período. Assim, objetivando fazer prova de suas alegações e da importância do imposto e da penalidade que lhes são sendo apontados naquele procedimento pela Receita Federal. necessário é que esta Prefeitura Municipal forneça ao requerente informações e certidão, onde seja detalhado qual o cargo que o requerente exerceu perante esta Prefeitura Municipal no ano de 2005. Qual o salário mensal que lhe foi pago? Em quais dados ocorreram esses pagamentos? Em qual conta corrente bancária foram os mesmos creditados? Fornecendo-lhe a cópia dos comprovantes desses salários, o lerites, para que o mesmo possa efetuar satisfatoriamente sua defesa perante a Receita Federal. Esclarece o requerente que o ato desta Prefeitura já estar ali causar prejuízos morais e materiais, onde se encontra na malha fina da Receita Federal, sendo ali processado na via administrativa fiscal, onde poderá ainda experimentar maiores prejuízos, inclusive financeiros, aos quais esta Municipalidade poderá ser obrigada a proceder tal reparação. Isto posto requer, primeiro, a expedição de certidão onde seja declinado seu requerente no ano de 2005, realmente recebeu o valor de R$ 23 mil, R$ 31,78. Desta Prefeitura Municipal de Cidrolante, MS, a título de remuneração, declinando o cargo exercido nesse período, a remuneração mensal, agência e conta bancária, onde as remunerações mensais foram depositadas. O nome do banco, data dos depósitos e o nome do titular da conta corrente. Segundo, o fornecimento dos comprovantes de pagamento consistentes, sobretudo nos holerites. Terceiro, cópia da portaria ou decreto de nomeação e da exoneração do requerente do cargo titulado e ocupado no ano de 2005. Termos em que? Pede e espera deferimento. Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, 1º de julho de 2011, José Rodrigues, requerente. Aguardamos, senhor presidente, o prazo legal de 30 dias para que a Prefeitura pudesse me fornecer tais informações. No entanto, não fomos atendidos. Aí porque nós, sempre buscando defender nossos direitos, como cidadão, entramos com o processo no Poder Judiciário Cidrolândia. Eu resido em Cidrolândia há quase 35 anos e muito me orgulho em ser um cidadão cidrolandense. Trabalhei seis anos com a família da empresa Stefanello. E todos os familiares são testemunhas do meu comportamento e com o cuidado que eu tive com o dinheiro que não me pertence. fui vereador o mais votado da história de Cidrolândia, com mais de 10% dos votos. Hoje daria algo em torno de 2.500 votos. Fui funcionário público municipal por mais de quatro anos e chefe do gabinete de prefeitura por oito anos. E neste período, nesses anos todos, não consta nenhum fato que desabona a minha conduta. Fiquei surpreso com a afirmação de que não era verdadeira a afirmação feita pelo vereador de César e agradeço neste momento, aproveito esta oportunidade para agradecer a sua atuação em defesa tentando defender a minha honra e a minha dignidade, vereador. Peço ajuda a todos os demais vereadores para que, junto aos órgãos da prefeitura municipal, me auxiliem para que nós possamos saber o que realmente aconteceu e partir para uma solução correta. Está ocorrendo um processo, um inquérito civil na comarca local. E isto cabe ao Poder Judiciário fazer as suas apurações e as suas definições. mas eu peço porque nesses anos todos qualquer comerciante, qualquer empresa, para essas pessoas jurídicas, eu estava com o meu CPF bloqueado, causando constrangimentos de toda a ordem, causando, eu que sempre a gente zela, todos nós zelamos pelo nosso nome, o que nós somos? Aquilo que o nosso nome, a nossa história, fala por nós. E quando você tem um CPF que não vale nada, você fica constrangido perante qualquer pessoa e eu procurava, humildemente, omitir esse fato, para que as pessoas não ficassem sabendo do que realmente estava acontecendo. e eu fiquei... Tenho um minuto para concluir. Para concluir, um minuto. Para concluir. E, inclusive, senhor presidente, eu quero apenas esclarecer de que eu nunca fui chamado pelo senhor Miguel ou por quem quer que seja na Prefeitura Municipal de Cidrolândia para prestar essas e outras informações. Eu nunca fui chamado. Portanto, a afirmação que foi feita não pelo senhor, senhor presidente, que foi repassado não corresponde à verdade. Porque eu estou atuando no poder judiciário e quem eu seria, faria um papel inconsequente se eu ao lá, ajudo, quando eu estou ajudo no fórum e eu vou lá por fora tentando fazer um acerto. Eu nunca, portanto, fui convidado e nunca ligaram para mim. Eu estou à disposição do Poder Público Municipal dos senhores vereadores para prestar qualquer outras informações e eu peço e agradeço e enalteço, senhor presidente, a atitude do senhor em me conceder a esta tribuna popular. E aqui vai minhas homenagens ao coronel César e a todos os vereadores que compunham a Câmara da época que criaram e aprovaram esse dispositivo.